Música Arranchei um novo amor, agravou a minha dor, eu agora sou feliz Ela me leva pra cama, sabe, faz os meus desejos Quando eu durar, me chama e me acorda até os seus beijos E assim a noite passa, qualquer dia amanhece Eu estando entre os braços, muitas coisas acontecem Eu estando entre os braços, muitas coisas acontecem Tá no 70 Juazeiro, viu? Tudo isso Balanço, balanço Vai de macia Confesso menina, quero viver a seu lado Ganha pra sempre esse corpo, esse rosto rosado Me diga tudo o que é preciso, pra ser seu primeiro amor Mas não me amare, pois eu estou apaixonado Tô te amando, tô te amando Tô, 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 te amando Vivo só feliz e apaixonada, te aumentando Eu sou meu amor Diga dividendo Aqui me quer alegre meu coração E nos meus olhos, que sempre se acham minha vida Resiste hoje na hora, me deixa tremendo E agora, me causa despertivo, o teu fardo vermelho Oh, 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 tô te amando, tô te amando Sempre quero ir desse amor em você, eu estou imaginando Tô te amando, tô, tô te amando Vim, eu sou bem, tu me apaixonou cada dia Mais uma mulher, puxou, ó Aí eu me lembro do meu 18 anos Eu dançava sozinho E ia só na orelha das meninas Só conversando Confesso, menina Quero viver assegurado Ganha pra sempre esse corpo, esse rosto roçado Me diga tudo que é preciso pra ser teu primeiro amor Mas não me amarei, pois eu estou apaixonado Tô te amando, tô te amando Sempre quero ir desse amor em você, eu estou imaginando Tô te amando, tô, tô te amando Tinto sofrendo, apaixonada, te amando Diga que me quer Alegre meu coração E os meus olhos Quem sempre te acham bonita Esse teu jeito de senhora Me deixa tremendo Me deixa tremendo Me deixa tão branco, conhecendo Me deixa tremendo 않는 Tiu, tua, 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 tua Tô te amando Tô te amando Sempre quero ir desse amor em você Sou dinâmico Tô te amando Tô te amando Vivo só pra ir pra paixão cada dia, não me tenho